Meu nome é Felipe Persigo, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós falaremos sobre um projeto na rede da Solana que tem chamado muito a minha atenção. Um projeto ligado a NFT Games, Metaverse e com grandes investidores e uma equipe técnica muito boa. Vou deixar para falar depois. Nós falaremos então sobre o projeto chamado MixMob. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever no canal para você receber conteúdos como esse semanalmente aí no seu YouTube. Caso você já seja inscrito, saiba o nosso combinado. Deixe aquele like boladão para que esse vídeo alcance mais pessoas e que mais pessoas possam aprender a investir com segurança nesse mercado. Já vou começar o vídeo então falando um pouquinho sobre o jogo, sobre o NFT Games, sobre o Metaverse. Vamos tentar definir o que ele é, porque ele acaba sendo tudo e um pouco mais. Mas basicamente o MixMob é um projeto que me chamou a atenção. Por quê? É um projeto pouco conhecido, projeto que ainda está iniciando, um projeto que ainda tem muita coisa para desenvolver. Porém, porém, o que eles já desenvolveram foi muito bom. E foi aqui que pegou a minha atenção, foi aqui que eu... Hum, interessante. Eu vou dar uma olhada nesse projeto porque é diferente. E por que eu estou dizendo isso? O MixMob, eu vou mostrar o site posteriormente para vocês, ele foi um projeto que surgiu com o intuito de criar os NFTs. Então vocês vão ver que eles lançaram uma coleção de NFTs que são máscaras. São máscaras que parecem porcos. E essa máscara, então, ela foi lançada, o NFT esgotou rapidamente. Até vou mostrar depois para vocês o quanto está valendo o NFT deles, só para vocês terem ideia. E aí eu falei, uau, esse NFT foi imitado, está valendo bastante dinheiro. Por que esse jogo é promissor? Por que isso tem demanda? Eu vou abrir o site aqui um pouco para vocês, para que a gente possa visualizar junto. Então, olha isso. Esse aqui é o site MixMob. Ele tem algumas informações exclusivas, mas eu quero já correr aqui para baixo. Até convido vocês a darem uma olhada depois nesse trailer. Um trailer bem bacana, conta um pouco a história por detrás desse projeto. Vou depois explicar um pouquinho disso. Mas esses NFTs, olha, eles foram vendidos em poucos segundos. Isso aqui chama muita atenção no mercado. Porque se existe uma demanda para esse tipo de coisa, as pessoas ficam se perguntando, uau, se 5 mil máscaras foram vendidas, por que eu não vou ficar de olho nisso? Então eles venderam essas máquinas, essas máscaras, desculpa, e aí eles vão começar a desenvolver as outras coisas dentro desse metaverso. Então, se a gente para para olhar aqui o que é de fato esse projeto, eles têm um mix de coisas. Literalmente um MixMob de coisas. Desde música, arte, moda, filmes e outras coisas. Jogos, MMO, a questão de breeding. Então esses caras, eles desenvolveram um ecossistema atrás dessas máscaras, desses porquinhos, bichinhos, seja lá, é porcos aqui. Criaram um ecossistema por detrás disso, para que as pessoas pudessem ir desenvolver o metaverso, jogar e tudo mais. Olha que interessante isso daqui. Eu não achei a informação do Mint Price, que é o preço do lançamento do NFT, mas eu consegui achar a coleção aqui no Solart. Ou melhor, desculpa, esse aqui é o Magic Eden. É um marketplace de NFT dentro da rede da Solana. E se a gente for olhar agora, o Floor Price, Average Sale, então a média de vendas nas últimas 24 horas foi de 7 Solanas e 63. Se a gente entra agora no CoinMarketCap, e vamos ver aqui a Solana, Solana cotada a 86 dólares. Então se a gente faz aí uma conta básica de 86 dólares vezes 7.3, a gente está falando que o NFT tem um custo mínimo de 600 dólares, uma taxa média, ou melhor, um valor médio negociado de 600 dólares. O Floor Price dele é de 5.85, então 5.85 vezes 8.5, o Floor Price é de 500 dólares. Então não tem nenhum NFT abaixo de 500 dólares, de certa forma. O valor mínimo justo é de 5 Solanas. Então aqui a gente pode clicar, por exemplo, nesse NFT, e a gente vai entender um pouquinho sobre a raridade desse NFT. Então 4% tem isso, 4% tem isso e tal. Enfim, você pode ver que o token tem um nível de raridade conforme isso daqui. Até no Light Paper deles, eles explicam como funcionam os atributos, como que esses atributos, essas características aqui, eles são definidos. Então convido também vocês a darem uma olhada. Vamos ver se tem um NFT mais raro aqui, por exemplo, esse daqui, 5.000 Solanas. Isso aqui o cara, obviamente, fez... Ah não, olha aqui, 0%. Deve ser 0.00 alguma coisa tem esse nariz. A gente nem consegue visualizar, de fato, quais tem também. Então, muito interessante a gente conseguir visualizar esse tipo de coisa. Então, esse NFT acabou bombando muito, chamou muito a minha atenção, e é aí que eu fui atrás um pouco do MixMob. Quando a gente entra aqui na parte do Light Paper, a gente pode baixar o Light Paper para ter um pouco de noção, ter um pouco de ideia do que de fato está rolando por detrás aqui do token. Então a gente consegue ter informações a respeito até do que já aconteceu dos NFTs, aumenta em price 2 Sol. Então ele foi lançado a 2 Sol e hoje está valendo 5. Então o cara fez 100% de lucro nesse NFT, no mínimo. Obviamente que tem NFTs ali que foram vendidos por um preço mais alto. Tem até a parte das raridades, como eu comentei. Ele explica um pouco como funcionam esses atributos do NFT. E isso, pessoal, é só a pontinha do iceberg. Como eu estava comentando aqui para vocês, essa é a pontinha do iceberg, por quê? Porque o jogo, o metaverso, o avatar, o MixMob, eles pretendem usar essas máscaras como seu rosto dentro daquele universo. Eles vão criar um universo onde vão ter diversos jogos, onde as pessoas vão poder jogar ali e ganhar o seu recurso financeiro. Cada jogo vai ter uma particularidade, cada personagem vai ter uma particularidade, e conforme você for ganhando níveis dentro desse metaverso, você vai melhorando até mesmo suas skins, vai melhorando o seu personagem. O que é também hoje um pouco diferente do que a gente tem aí no método tradicional, né? Onde o personagem não evolui, de certa forma, o atributo, simplesmente o nível. É uma evolução um pouco mais... Não é chula, mas é uma evolução um pouco pior. Então, o próprio jogo MixMob, metaverso, NFT, ele está criando um ecossistema gigantesco. Então, pensa comigo aqui. Tem o planeta, o mundo que vai ser jogado. Lá dentro vão ter jogos. Os jogos vão ser usados, a criptomoeda deles. Aí, quando você quiser um personagem, você tem que comprar o NFT deles. Aí você ganha dinheiro no jogo e você vende por dinheiro. Então, eles acabam criando todo o mecanismo e um ecossistema por detrás. Uma das maiores preocupações que eu tenho, Felipe, em relação aos jogos NFTs e metaversos, já vou falar a minha opinião, mas se você está curtindo o vídeo, já aproveita para deixar o like. Também estou te convidando para você entrar no grupo do Telegram deles. Porque lá eles estão postando bastante coisa legal e novidades que vão estar acontecendo no jogo. Inclusive, eles devem lançar em breve uma versão beta para que todos nós possamos participar lá dentro. Então, fique ligado. Mas, voltando aqui, qual é a minha maior preocupação? A parte econômica dos jogos. Por isso que eu gosto muito de estudar, entender um pouco da parte econômica do jogo. Porque, entendendo a parte econômica do jogo, a gente consegue ter uma ideia. Puxa, esse jogo tende a triunfar ou não tende a triunfar. Principalmente, porque os jogos NFTs, eles criam uma política monetária dentro do jogo. E essa política monetária é que nem uma política monetária de um país. Se o país, ele administra bem os recursos, nós vamos ter ali uma evolução do jogo. Se ele administra de uma certa forma mal, nós vamos ter o quê? Um jogo que não vai para frente. A gente viu aí diversos NFT Games, diversos projetos que não triunfaram por uma política monetária mal gerida. E tudo indica que aqui o Mixmob, ele tem uma política monetária um pouco mais atrativa e um pouco mais robusta do que as demais. Então, vale a pena a gente dar uma olhada. O que eu faria agora por esse projeto ser novo? E é o que eu vou estar fazendo. Eu vou estar entrando no grupo do Telegram deles. O grupo brasileiro não tem quase ninguém ainda, então é muito legal você poder participar já desde o início. Às vezes você consegue até alguma coisa diferente lá dentro. Então, eu vou entrar no grupo do Telegram, vou ver o Discord, se tem já a galera lá no Discord. Vou até clicar aqui agora. O Discord já tem 20 mil membros, então já é maior. O Telegram brasileiro tem, sei lá, 20, 30, 40 pessoas. Então, é legal a gente fazer parte desse time brasileiro já desde o início, criar comunidade aqui dentro, porque a gente consegue benefícios e coisas assim. Então, eu vou ficar ligado no Telegram, vou entrar no Discord deles e vou ficar de olho nos NFTs. Uma hora que o preço começar a baixar do NFT, eu pretendo comprar um deles, assim como eu já tenho feito na rede da Ethereum em outras redes. Então, eu pretendo comprar aí um Mixmob para a gente entender depois como funciona o jogo. Porque quando o jogo lançar, vai hypar. E aí, quando o hypar, não adianta comprar. Tem que comprar agora, tem que ficar ligadinho ali, ver o que está acontecendo nos grupos. Então, essa é a minha sugestão para vocês. O jogo, pessoal, vocês precisam clicar no Light Paper para ler o que cada jogo vai fazer. Se fosse explicar cada jogo que eles pretendem lançar, a gente ficaria duas horas aqui só falando de Mixmob, mas o conteúdo da ideia é ser um conteúdo bacana para vocês também estarem estudando, né? E essa é a importância de você estar estudando sozinho. Então, façam o seguinte, clique no grupo do Telegram que está aqui na descrição do jogo, ou melhor, que está aqui na descrição do vídeo. Acessem lá, deem uma olhada e se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seus comentários se você quer que eu faça um vídeo de quando lançar o jogo, como entrar e como jogar o jogo Mixmob. Também, caso você não seja inscrito, aproveita para se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Se você ficou aqui até agora, o que você está curioso, clica num dos links que vai aparecer aqui no canto e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho